Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Eu sou o Luiz Carlos Burgos. Esse vídeo aqui, pessoal, eu gravei uns dias antes, mas vocês estão vendo hoje, quinta-feira. Hoje é quinta, dia 23 de maio de 2024. Exatamente nessa data eu estou completando meu 51º aniversário. Então eu já tenho 51 anos de idade e 38 na eletrônica, como técnico em eletrônica, né? Que eu comecei nessa profissão a trabalhar profissionalmente com eletrônica aos 13 anos. Então com 51 nós temos aí 38 anos de bagagem, de conhecimento aí de eletrônica, de trabalhar com eletrônica. Claro que a eletrônica evoluiu bastante, mudou bastante desde a época que eu comecei até hoje, tá? Então, pessoal, eu vim desse vídeo aqui bem rápido, um vídeo curto, para falar para vocês que nesse dia do meu aniversário eu vou dar um presentinho para vocês. Quem tem vontade de adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica, 75 cursos, não conseguiu ainda, a chance é agora. Então hoje, apenas hoje, dia 23 de maio de 2024, você vai poder adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$250,00. R$250,00. Na loja virtual, o primeiro link que está aqui, você pode comprar lá por Pix. Se você não quiser pagar por Pix, quiser parcelar no cartão, também pode. É o mesmo link, tá, pessoal, para fazer a compra. O primeiro link aqui na descrição, essa oferta é válida por um dia, o dia do meu aniversário, tá bom? Beleza, pessoal? Então aproveita lá, tem aí os outros combos em promoção e tem a promoção lá da loja Burgos Eletrônica.com.br que vai até o final desse mês aqui de maio, tá? Em relação ao sorteio, o sorteio vai ser amanhã, dia 24, na live das 7 da noite. O sorteio dos multímetros, das ferramentas da FR, tá? Então, se você não mandou o e-mail ainda para participar, manda. Eu estou cadastrando todo mundo. Eu já coloquei a lista aí na descrição do vídeo dos participantes, eu estou atualizando ela ainda. Não se preocupem que todo mundo que mandou o e-mail pedindo para participar, vai participar do sorteio, tá bom? Todo mundo que mandou vai participar. Beleza, pessoal? Cada um com o número e na sexta-feira a gente vai realizar o sorteio. Então, ah, pessoal, não precisa mandar mais de uma vez o e-mail de participação, manda uma vez só. A não ser, por exemplo, que você olhe lá na relação dos participantes e não veja o seu nome. Aí sim, você manda e aí eu cadastro, né? Agora, se você já tem o seu nome lá, não precisa mandar várias vezes o mesmo e-mail. Uma vez só, eu já recebo e já cadastro lá. Tá bom, pessoal? Então aproveita aqui, ó, no primeiro link da descrição do vídeo, o presentinho de aniversário da Bulbas Eletrônica, tá? Meu, no caso, meu, né? O presentinho de aniversário meu, meu aniversário de 51 anos. Beleza, pessoal? Então, nos vemos aqui amanhã no sorteio. Ah, e mais tarde vai ter o vídeo aqui no canal e amanhã vai ter o sorteio dos itens lá da AFR, aqui, ó, nosso parceiro comercial. Tá bom? Então, nos vemos em breve. Tchau, tchau.